Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre dividendos. Vamos falar sobre como você descobre, principalmente nessa época do ano, como descobre os dividendos antecipadamente. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta eu explico direitinho. Bom, pessoal, é o seguinte, a maioria das empresas têm um estatuto, na verdade todas têm um estatuto, que são as regras de como essa empresa se movimenta, quais são as regras do jogo para aquela empresa. E a maioria dos estatutos coincide o ano do estatuto com o ano fiscal nosso. Tem algumas empresas de agronegócio, a Camil, por exemplo, o estatuto vai de 1º de março a 28 de dezembro, mas não é o normal. O normal é os estatutos irem o ano igual ao ano fiscal nosso, o ano corrente. Então vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então como as empresas, a grande maioria delas, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, elas têm 90 dias para apresentar o resultado final do ano, quer dizer, as demonstrações financeiras padronizadas, são essas que acabaram agora no dia 31 de março, e o conselho de administração de cada uma dessas empresas precisa se reunir para pensar o próximo ano. E aí existe uma assembleia geral ordinária, que são os próprios acionistas que votam se eles estão de acordo com essa proposta ou não. Dentre essas propostas, você tem lá a remuneração dos administradores, e uma delas que a gente vai falar hoje é a destinação do resultado e do lucro líquido. Então, empresas que geram lucro líquido, elas às vezes pagaram alguns dividendos ao longo do ano, mas aí é a hora que faz aquele fechamento do conselho de administração e fala assim, e para pagar o dividendo mínimo ainda tem que pagar tanto de dividendo, para pagar o... Mas eu acho que eu não vou precisar de tanta reserva de lucro, eu posso pagar um pouco mais. Então, o conselho de administração faz uma proposta do conselho de administração que vai ser submetida à aprovação dos acionistas ali na AGO, na Assembleia Geral Ordinária. Então, quem investe há bastante tempo na Bolsa, quem gosta de pegar antecipadamente, o que faz? Espera sair essas propostas do conselho de administração, que ninguém fala, e aí acaba vendo quais dessas propostas possuem dividendos aí um pouco maiores. Então, vamos mostrar aqui algumas delas. Então, vou mostrar aqui o da... Qual é essa? Da Marfrig, por exemplo, que nem foi um dividendo tão grande assim. Se vocês olharem aqui, vêm direto aqui no sumário, vocês vão ver a destinação do lucro líquido conforme a instrução CVM número 481. Na página 44, a gente encontra essa destinação do lucro líquido. Então, a gente vem aqui e entende o que aconteceu com a empresa. A empresa teve um lucro líquido de 3 bilhões, 301 milhões, e ela tinha alguns prejuízos acumulados. Então, a empresa acabou resolvendo distribuir 141 milhões. Olha só, um valor que é 4% do lucro líquido só, sendo 70 milhões de forma obrigatória e 70 milhões de adicional proposto. A assembleia vai ser realizada no dia 8 de abril. Então, quer dizer, esses 141 milhões aqui estão disponíveis para as pessoas, e com risco de não ser aprovado, talvez, na assembleia, mas que costuma ser um risco pequeno em empresas que a gente não vê problema de governança, a gente percebe exatamente isso. Então, esse risco aqui, no dia 8 de abril, que é o dia da assembleia, é o último dia da data com, por exemplo. Já passou aí na data que vocês estão vendo o vídeo. Então, aqui, exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro. Você vê que a empresa teve lucro líquido aqui, teve lucro líquido aqui, teve lucro líquido aqui. Ela não pagou dividendos nem juros sobre capital próprio nos anos anteriores, que ela ainda estava com prejuízo acumulado, e agora ela já volta a pagar, por exemplo, dividendos. Ah, 20 centavos é só 1%, por exemplo, do valor da ação. É se você pensar 2020. Mas o que o mercado começa já a pensar? Ele começa a pensar 2021. Se a empresa pagar 25% de um lucro líquido desse em 2021, caso ele se repita, ou se ela não pagar 20%, se ela pagar 50% de um lucro da metade desse, imaginando que caia 50%, por exemplo, a gente teria o quê? Que 141 milhões de reais geraram 20 centavos. Então, quer dizer, se ela distribuir 1 bilhão 410 milhões, a gente estaria falando de 2 reais. E aí a gente está falando de, quem sabe, um dividendo de 11%, 12% no próximo ano. Então, o mercado, olha isso. As pessoas acabam olhando isso. E agora, se a gente pegar aí, a gente tem aqui 20 centavos para esse ano. Agora, vamos para alguns casos aí que são mais interessantes de yields maiores. Aqui eu estou, por exemplo, com a UIS na frente. A UIS perdeu agora a questão da caixa. Então, vocês vão ver um dividendo alto. Cuidado que pode não ser recomendação. Mas o que é fato? O fato é que ela tem aqui a proposta da administração. O Conselho de Administração propõe a seguinte destinação resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro. 97 milhões correspondente a 50% do lucro líquido distribuído aos acionistas a título de dividendo mínimo obrigatório. E 97 milhões retidos para a Constituição de Orçamento de Capital dos investimentos que a empresa vai ter que fazer. Então, esses 97 milhões aqui de reais, eles representam o quê? 60 centavos por ação. A ação hoje, quando eu estou gravando aqui, está em torno de 7,70, mais ou menos. Então, quer dizer, se a gente pegar aqui 0,608 dividido por 7,70, a gente está falando de quase 8% de yield nessa empresa. E qual vai ser a data de corte? A data de corte é o dia da Assembleia, 15 de abril de 2021. Então, essa ainda tem a opção da pessoa comprar para ganhar esses dividendos, que vão ser pagos uma parte pequena em maio, outra parte em novembro. só percebe que o preço da ação já subiu depois que saiu essa proposta. Quer dizer, aquelas pessoas mais antenadas, que olham proposta, que sabem quando o conselho de administração se junta, compraram lá atrás, compraram cedo, viram esses 0,60, se bobear, eles estão saindo até antes da própria distribuição. Enquanto isso, as pessoas que olham atrasado, e que tentam buscar um conteúdo gratuito, acabam, às vezes, entrando depois. Então, a única ressalva que eu faço é essa. Não acreditem que é recomendação. A UIS pode passar por um momento difícil agora, porque ela vai perder as receitas da própria caixa. Pode ser que ano que vem não tenha esse rendimento tão grande assim. Mas, mesmo assim, é interessante a gente ver que a pessoa sabe de forma antecipada. Só como exemplo, se eu entrar aqui, por exemplo, no Status Invest, que é um site interessante até, e que tem muitos indicadores, e que muitas pessoas têm usado, isso não aparece. Quando que vai aparecer? Quando a ação já tiver X? Aí vai aparecer aqui o 0,60, por exemplo. Vai aparecer 0,09 pago em maio, 0,51 pago em novembro. Essas pessoas não vão conseguir saber antes. Por quê? Porque elas não viram aqui na proposta do Conselho de Administração. E agora, rapidinho, vamos outros dois exemplos aqui. O primeiro é esse aqui da Minerva Foods. Então, Minerva Foods, que é BIF3. A BIF3 é uma concorrente, entre aspas, da Marfrig. Eu acho que elas operam em segmentos distintos. Uma mais para a Ásia, outra mais para os Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, elas trabalham no mesmo setor. E aí, elas têm aqui que o dividendo mínimo obrigatório teria sido de 165 milhões de reais. Ela já pagou aqui em torno de 160 milhões durante o ano. Ela diz aqui que falta ainda 8 milhões para imputar o mínimo, 8,204. E, além disso, ela resolve pagar extra 376 milhões. Então, o total de 384 milhões significa 73 centavos por ação. 73 centavos. 0,73 dividido por 10,20, que a ação está hoje, a gente está falando de 7,15% no total. E essas ações, elas vão ficar ex-dividendos. eu não vou conseguir achar aqui agora na pressa. Mas, depois da Assembleia Geral Ordinária que tem aí na proposta do Conselho de Administração. E, por fim, aqui, uma queridinha do pessoal, Thaisa. Thaisa aí distribuindo bastante dividendo. Essa aqui é a proposta de destinação do resultado do lucro líquido. na verdade, esse é o anexo com relação à proposta do Conselho de Administração. E a empresa aqui, ela chega a citar que teve um resultado bastante grande de lucro líquido, 2,262 bilhões, bem maior do que nos anos anteriores, até por causa do aumento de receita de construção e aumento do IGPM também, que causou um aumento ali no IFRS. E aí, a gente vê que a empresa tira aqui 25 milhões para a reserva de incentivo fiscal, 631 milhões para a Constituição de Reserva Especial de Lucro, 811 milhões já foram pagos em dividendos ao longo do ano de 2020, 232 milhões já foram pagos ao longo de 2020 e 561 milhões a distribuir, sendo 105 milhões a título de dividendos mínimos, para completar o mínimo que tem lá no estatuto e 456 milhões adicionais. isso representa R$1,63 por unit. Dia 4 de maio de 2021, a última data de corte, quer dizer, além de tudo que ela já pagou, ainda vai ter R$1,63 dividido por 39, 4,18%. Então, como é que eu sei de tudo isso? Olhando as propostas dos conselhos de administração e por que que nesse momento isso é muito importante? Porque em março os conselhos de administração se reúnem e mandam as propostas que vão ser votadas em abril normalmente. Uma ou outra empresa faz a reunião em março ainda. A JHSF fez em março e distribuiu R$0,21. Mas, enfim, a maioria delas faz no final de abril. Então, o conselho de administração se reúne ali no final de março, meio de março, e essa proposta para ser votada acaba saindo em abril. Então, é uma forma da gente saber antes, como eu mostrei, não entra nesses sites, porque esses sites só saem depois que tiver aprovado, e como depende de aprovação, pode não ser aprovado pelos acionistas, eles acabam não pegando. Então, quer dizer, aquela pessoa que acompanha essas propostas dos conselhos de administração acabam saindo na frente e pode dar uma olhada que todas essas que tem aí, como a gente mostrou a UIS, a Minerva, que botou aí um yield maior, a própria Taísa, elas acabam subindo com a proposta, porque dificilmente não é aprovado e é uma forma de ganhar dinheiro muito bem, muito fácil só estudando em março. Isso acontece com frequência todos os anos, salvo quando acontece uma pandemia em março, igual aconteceu em 2020. mas aí é exceção. Abraço a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.